E mais de 3, 1, 2, 1 Ok, satisfação, batalha da leste Eu vi no nordeste, eu sou inteligente Batendo no VL e chave Que nunca foi nesse que bate de frente Por isso que a ideia contente Atacando o monstro consciente Nem se você fosse velha e chave Você conseguiria destrancar sua mente Por isso que cê tá trancado Como se fosse num calabouço Se você acha que vai ganhar Acho melhor melhorar o esforço Esse cara sabe que eu não ouço Com pista ali que quebra o pescoço Eu falei aqui de calabouço Enchendo dinheiro que cala o bolso Você entendeu? Acabou? Eu passo, eu passo, eu passo E vem no wow Wow, wow, wow Tá pervido na casa Se for sacanagem E mais de 3, 2, 1, e mais Ele é o yoga Ele tá ligado Que o bagulho é louco E eu vim do outro lado Quero que te foda Se você é do Recife Porque eu prefiro o foco do cacife Você tá ligado? Eu vim do outro lado Pra mostrar pra você que você é um otário Eu não preciso de cerca a minha mente Porque a minha mente Ela sempre sente Quando o caminho já está aberto Até porque Jesus está por perto O bagulho é muito louco Meu mano Acho que seu seguro pagou um pouco Meio incerto Ele veio do Recife Eu vou bater aqui Essa cara feia Ele veio do Recife Ele veio do Alasca De chinelo e meia Barulho, ninguém gritou Tá ligado, mas não precisou Porque o bagulho é louco Tá ligado que no microfone é o que foi Eu vejo vários rostos aqui na minha frente E eu tenho a missão de acabar com esse demente Ele tá ligado que eu não deixo pra depois No Recife eu apresento o Dudu que fuma cabeça É o que? Vamos que falou Barulho pra um sonho com muita vontade, por favor Barulho pra quem gostou dasimas de yoga Barulho pra quem gostou dasimas de yoga Vamo gritar de verdade, Zona Leste De verdade Barulho pra quem gostou dasimas de yoga Barulho pra quem gostou dasimas de velho historical Calaio Deixa eu ver isso aqui Levanta uma mão só quem gostou das rimas de yoga, por favor Beleza Levanta uma mão só quem gostou das rimas de velho e chavo, por favor Velho e chavo, 1x0, certo? E tudo que vai Dê golem, dê golem, dê golem DJ Anderson, pra que ele bravo Vamos andar aqui lavar de maneira, sem bondade, pro segundo round Vem geral, vem geral, doutor Adaleste Vem geral, e aí lá do ar Vem geral Pra todas as minas firmeiras e pra todos os cabrões da peste, eu diga zona Zona Pra todas as minas firmeiras e pra todos os cabrões da peste, eu diga zona 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 Oh, oh, oh Basta ele, caralho E aí, caralho Excelente, caralho Excelente, caralho Oh, 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 oh Deu Lx0, já começa Minha rima é um atepado, eu sou demônio e mato Vocês sabem que eu te ataco, me solto no prato No meio de mato e de te acertar na flecha Essa cena pega, tudo vem do Recife Quero ver se você ia se ter se bem pique Você já tá ligado procurando uma saída Que ele sabe o descontrolado, acabou de puta pouca vida Ele é o MC Eu também sou MC E pra subir aqui, minha vaidade eu esqueci Até porque é o tempo que eu sofri Eu não lembro se eu subi aqui, pra mim eu já venci Eu vivo sem peio É um tirepeio Quantos homens de brigadas que tem no meio Bagulho é louco, mas isso é só pipoco Pra chegar aqui, você não pode ter inveja dos outros Eu tô de pó, de cabeça erguida Pra chegar aqui, larguei as drogas e parei com a bebida Quero ver o que você tem pra me apresentar Essa é a sua cara lusa que você tem pra mostrar Eu nem ia corrigir agora sem maldade Que eu não sou do Recife, o nome da minha cidade Eu não sou do Recife, mas eu tô me tranquilão Até porque eu bate-borde igual o tal do cumbarão Sem entender, você que vai ver afogado Falou de Alasca, só que aqui você não tá ligado Ele falou do Alasca, só que eu sou mais instantâneo A bala na cabeça, arranca a lasca do seu crânio Você tá entendendo? Por isso você vai voltar Você quer uma resposta, então tô pronto pra ensinar Falou que trouxe a flecha, só que você é uma menina É anime, mas te mata enquanto os arcos você quiser E aí? Você tá pronto, aliado? Fiz uma batalha boa, só que eu acho engraçado Você veio do sorteio, então você pode crer Foi o primeiro sorteado escolhido pra morrer E tá agora sem maldade Depois dessa você não confunde os meus nomes da minha cidade Eeeeeee Tchau, 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 tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Só que você falou Só falei que você confundiu E logo aqui não te julgou Você é MC cabrinha Só que você é capacho Só que a terra é do Nordeste E você perde pro cabra macho Você tá entendendo? Você é besteira Você quer falar demais Eu te mato com minha peixeira Dente do tubarão O MC de SP Que tá senta dele no canto É bem melhor do que você Só que você não me impressiona Eu jogando na voz Igualmente em Barcelona Até porque Hoje não sei que vai ir pra lona Hoje tem esse tempo Pede pro macabra que é dona Não, não, você tá errado Você tá iludido Você é MC no Barcelona Vendo eu pros Estados Unidos Já que você é MC E agora não acredita Então chame menino Nem lucrando na Arábia Saudita Eu desafio seu de rã Até porque Ei, ei, ei Aí, vem na contagem 3, 2, 1 Eu desafio seu de rã Eu não sou o Neymar Eu vou até amanhã Eu vim só pra improvisar Pro teu eu não sou Neymar Mas eu trilho meu caminho Eu vou estourar meu rap E pra minha mãe eu vou dar um jatinho Só que agora você decora Então compra o jato Entra nele e vai embora Já que você quer o jatinho Aqui você tá iludido Eu vou voltar É de azião Levando seu crânio comigo Eu invento que é meu crânio Que eu vou cantando Como se meu crânio Tivesse falado vibrando Eu não quero seu crânio Porque eu sou verdadeiro Se eu pegar porra Da sua cabeça Vai virar cinzeiro Vai virar cinzeiro Pode crer Então pensa quantas fênix Que podem renascer Eu ainda não vou entender Só que aqui você tá aliado Você falou cinzeiro Vale menos que um Que garrafa pagada Chave, chave, chave Vamos que vamos hein Dona Reis Pronto aí com vontade Barulho quem gostou das imãs de velho Chavo Márcia Barulho quem gostou das imãs de yoga Yoga para a próxima fase Certo, mas aí barulho pro velho Chavo também, família Certo